Pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do canal Dundecosta. Devido ao coronavírus, vamos estudar aqui o inglês, tá? Pra quem gosta. Aqui nós temos o número 1, mais conhecido no nosso dia a dia, que em inglês é 1, tá? Se vocês de casa não poderem repetir comigo, é 1. Já o número 2 é o 2. Já 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 17. 18. 19. 20. 20. Né? Obrigado.